Fala aí pessoal, estou de volta. Primeiramente, desculpa de gravar esse vídeo dentro do carro, mas é que eu não pude esperar para passar para vocês essa informação. Vocês têm visto vários vídeos no canal sobre Zapier, sobre integrações usando o GPT, com AI, com Zapier, e está faltando mostrar aquela segunda parte, que é como de fato a gente consegue ganhar dinheiro com essas integrações. É óbvio que com todas as automatizações que o Zapier oferece, você já consegue melhorar vários aspectos do seu trabalho, do dia a dia, das suas tarefas, você já consegue automatizar vários processos, como eu mostrei, responder seus e-mails automaticamente, como resolver aquelas tarefas repetitivas que você tem do dia a dia, sem muito esforço. Mas agora, esse vídeo é sobre, de fato, como ganhar dinheiro com essas automatizações. E tem muita gente, já não é de hoje, fazendo muito dinheiro com essas automatizações. Eu mesmo já vendi alguns serviços, eu tive um cliente no início do ano, que queria, por exemplo, gravar todas as reuniões que ele fazia no Google Hangouts, transcrever, transformar um resumo e salvar um resumo no Google Docs dele. E ele queria que no Google Docs tivesse um link para a reunião, o resumo da reunião e a data em um snapshot. Então, eu fiz uma automatização para ele, um cliente foi, acho que era de Dubai, e o Félix, e ele pediu essa integração. É uma das que eu fiz. Eu nunca foquei em vender serviço disso, mas acabou que eu resolvi situações como essa. E outras mais. Eu acabo plugando, às vezes, o Zapier em outros serviços. A gente tem um produto que é uma roleta que a gente vende, um joguinho de engajamento de marketing, né, que o usuário roda uma roleta. E a gente vende o código fonte em plataformas como CodeCanyon e outras mais. E a gente fez uma versão que está fora dessas plataformas, que a pessoa só entra em uma landing page, entra lá no site, e aí ela faz a compra, está linkado com o Stripe, e aí quando o pagamento chega, eu uso o Zapier para mandar o e-mail para o cliente com o link do código fonte. Eu faço upload num Dropbox temporário e dou o link para o cara baixar. Isso tudo com o Zapier, em vez de ter que realmente programar isso na mão, faz muito mais rápido a solução. Então, vamos ver hoje como é que vocês podem começar a ganhar dinheiro com o Zapier. e eu vou te mostrar quanto que o pessoal está ganhando, tá? Detalhe a detalhe. Eu vou abrir aqui vários sites de plataformas que o pessoal está vendendo esse serviço. E aí você pode começar hoje mesmo a fazer o mesmo. Então, eu vou começar logo aqui mostrando o que eu acabei de falar, né? Eu vendi... Na verdade eu falei que foi início do ano, mas não. Foi final do ano passado, está aqui do final de setembro, início de outubro. Eu fiz esse pequeno projeto, né? Que é o Zapier Workflow, para fazer o resumo do videocall, né? Do cliente. Não foi muito dinheiro, mas foram aí 80 dólares para esse projeto. E ainda ganhei as 5 estrelinhas aqui na Upwork. Não foi um projeto que eu estava buscando, mas ele apareceu e eu resolvi tranquilamente usando o Zapier, como o próprio cliente ele queria, tá? Então, vocês aprendendo a usar a ferramenta, vocês tranquilamente conseguem pegar esse tipo de job ou começar a oferecer serviços desse tipo de workflow, desses tipos de integração usando o Zapier. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Vou começar aqui na própria Upwork. Se você colocar na busca aí a palavra Zapier, você vai ver projetos aí de 800 dólares. Deixa eu ver isso aqui, ó. Data Extraction from Open Phone Use Zap. 250 dólares. Buscando aí especialistas que realmente entendem da ferramenta, entendem da integração. É lógico que precisa um pouquinho de treinamento, um pouquinho de cuidado aí para aprender a ferramenta, mas você vê que rapidamente vocês conseguem oferecer esse serviço. Deixa eu ver se tem algum outro interessante aqui. Ó, esse aqui já conecta o Zapier com o HubSpot. Ele não colocou o valor aqui. Mas você vê, tem bastante coisa. Job de uma hora atrás, duas horas atrás, duas horas atrás, ó, três horas atrás. E vocês estão entrando aí na categoria que eles chamam de No Code Developer, né? Que é o programador sem escrever código. E o Zapier é uma ferramenta de várias, né? Que eu vou passar uma por uma aqui no canal. A Make é outra, se você já tiver curiosidade de procurar. Mas tem várias ferramentas aí. Deixa eu ver se eu consigo ir para a próxima página aqui. Enquanto ele vai carregando aí, que eu estou na internet aqui do carro, né? Mesma coisa no Fiverr, né? Não sei se vocês conhecem o site do Fiverr. Aqui é um pouco diferente. Ao invés de você buscar um job, você oferece um serviço. E só de meter aqui a palavra Zapier no canal, você vê aí que tem um bando de gente também oferecendo, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, ele fala que vai consertar a sua integração do Zapier e ele cobra a partir de 30 dólares. Já vendeu 749 vezes, né? Então você vê aí, muita gente bem sucedida. Mais um aqui, ó. 56 vezes a partir de 150. Ele vai fazer a integração a partir, né? Quando você compra o job, você tem opções ali do pacote. E aí, o mesmo cara aqui de novo, a partir de 30 dólares. E páginas e páginas, né? Outros usando o Make também, que eu também vou falar. Outros usando o Integral Match. E isso é muito poderoso, gente. Eu acho que esse aí é o caminho dessa primeira série de vídeos usando o Zapier. Mais um aqui, 20 dólares. O cara vendeu 245 vezes a partir de 70 dólares. Com esse nome aí, parece até brasileiro, né? Hélio Freitas. E por aí vai, né? Páginas e páginas, e serviços e serviços, e todo mundo vendendo, nem que seja uma meia dúzia. Aqui o cara vendeu 62 vezes, 50 dólares. E isso, obviamente, o mercado do Fiverr obriga a falar inglês, mas tem aí a opção do 99freelas.com.br. Que é a mesma coisa. Do Fiverr é a mesma coisa do Upwork. Você pode buscar ou freelancers ou projetos. Eu busquei aqui freelancers que sabem Zapier. E aí de novo apareceu. Esse site é só Brasil, né? E aí apareceu um pessoal também oferecendo serviços usando o Zapier. Deixa eu ver aqui se eu acho projeto. Vou buscar o Zapier aqui. Internet lenta que eu estou dentro do carro, mas vamos voltar aqui para o Upwork. E eu passei, eu fui para a segunda página, né? Então, páginas e páginas. Quatro horas atrás, seis horas atrás, ó, Personal Assistant. Ó, você é um wizard usando workflows com o Zapier. E por aí vai. Tem o Bubble, Bubble.io. É outra ferramenta interessante que eu também vou falar um pouco. Mas é isso. Eu vou montar mais série de vídeos, mais série de explicações e tutoriais e vídeo-aulas. Falando de como é que a gente monta essas integrações, vou pegar exemplos um a um, né? Vou começar a fazer novas integrações mais nessa linha aí. Ó, Go High Level, mais um que eu vou falar com vocês também. Isso aí, tudo coming soon aí. Ó, Flutter Flow é outro interessante. A gente entra nessa categoria aí de No Code Developer. Aí dá para fazer muita coisa interessante. Deixa eu ver aqui. No 99 eu não achei projeto Zapier, né? Que de repente o pessoal fala de automação. Como o 99 Freelance, ele abrange muito mais coisa, né? Vamos abrir aqui no web para ver o que a gente acha. Tirar aqui, eu vou botar automação. Deixa eu ver se... No Brasil eles usam um outro tipo de termo, né? Apesar de que no site lá, no profile eles estão colocando a palavra Zapier. Mas é, automação através de bot conversa. Automação de WhatsApp. Tá. QR Code. Ó, automação para criação de QR Code. Esse aí você consegue... Você consegue usar o Zapier. Apesar de ele ter esse sistema aqui, a UVO, que eu não conheço. Mas você... Se ele tem uma API disponibilizada, você consegue jogar no Zapier, chamar esse cara e gerar a automação que ele precisa. A de WhatsApp também vai ter uma série dedicada só para WhatsApp. Eu não vou tocar nele agora. Ó, Software Size Web Automação. Ele, o WhatsApp. Muita coisa de WhatsApp no Brasil, né? Eu vou... Eu vou falar disso também. Ó, automatizar leads que chegam numa planilha. Olha isso aqui, ó. Precisa automatizar leads que chegam na minha planilha para enviar para os meus clientes. São leads específicos de um prefixo, mandados numa ordem específica. Aí, ó. Zapier resolve isso daí. Ele não falou aqui a... Ele não falou aqui o valor do projeto, mas esse é um que a gente resolve com o Zapier. Então, esse é o poder que eu quero mostrar para vocês. Que se a gente aprender Zapier... É a primeira, né? A primeira ferramenta. Se a gente aprende o Zapier bem, vocês começam a abrir portas aí para esse tipo de trabalho. Agora, você viu que só sabendo uma ferramenta... Como eu disse, são várias e várias. Só sabendo uma ferramenta o Zapier já te dá essa possibilidade enorme, né? Essa aumenta... Abre as portas para vocês para diferentes e diversas oportunidades. Seja no Upwork, seja no 99Freelance, seja no Freelancer.com, seja no Fiverr. Você começa aí a conquistar novos projetos. É lógico que tem toda a caminhada de aprender a ferramenta, saber usar diferentes integrações. Às vezes a gente fica travado e tem que meio que pensar um pouco fora da caixa, que é esse vídeo aí de buscar e-mails, que está no canal. É o vídeo de ontem, né? Mas você repara que só de aprender bem essa ferramenta, você já consegue, aos poucos, se tornar um especialista de automação. De automatização, de especialista de integração no-code, low-code. E só isso é bem poderoso e está em uma demanda tremenda. Porque o pessoal, apesar de ser simples de fazer, requer uma certa experiência e requer uma dedicação de tempo. E as pessoas pagam para ter esse especialista para ajudar. Da mesma forma que você pode pegar um site WordPress e fazer um site, mas requer tempo, requer habilidade, requer conhecimento e costume da ferramenta. Então, se você vira um especialista na ferramenta, essa e outras, você ganha uma oportunidade aí gigante, né? E como eu mostrei, eu já vendi esse tipo de serviço. Apesar de não ser o meu foco, eu fiz esse serviço. E foi bem fácil de conquistar, bem fácil de fazer. E deu aqueles 80 dólares ali. Então, eu estou montando essa série de tutoriais, videoaulas sobre essa ferramenta, o Zap, é sobre outras. E aos poucos também estou montando um curso mais aprofundado. Que todo o pessoal que se cadastrou como fundador do Sparol vai ganhar 100% de graça. Porque eu quero as pessoas ali que realmente estão engajadas, estão interessadas, realmente querem fazer acontecer. Eu não quero aquelas pessoas que estão pensando e na dúvida. Eu quero só as pessoas que estão 100% engajadas e 100% dedicadas. Então, essa galera que eu estou chamando de fundador, essa galera que vai ganhar toda essa preparação. Eu vou dar os templates do Zap, eu vou dar tudo para vocês de graça. Então, ainda tem, eu acho que tem pouquinha vaga no fundador. Então, se não se cadastrou, se cadastra logo. E depois é o grupo fechado e vamos tocar aí o barco. Tá bom? É isso. Eu tive que gravar esse vídeo rapidamente aqui dentro do carro. Para você abrir o olho, para explodir a cabeça de vocês. Acho que tem muita oportunidade aí, só com essa aí. Tem mais coisa por vir. Mas só com o Zap já te garante aí um ganha-pão, um bom trabalho e dedicação para vocês. Uma estabilidade só com esse tipo de coisa. Tá bom? Aquele abraço. Até mais.